Ainda na votação desta terça-feira foram discutidos e votados 15 projetos de lei ordinária de autoria dos parlamentares estaduais. Uma das proposituras é de autoria do deputado Irã Barbosa do PT, que instituiu dia 6 de dezembro como dia de mobilização estadual dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Para Irã, a participação dos homens neste combate é indispensável. Porque essa luta não pode ser apenas uma luta das mulheres isoladas, sozinhas, sem o apoio dos homens que estão convencidos de que essa é uma luta justa. Todos os homens que estão convencidos de que a luta contra a violência que atinge mulheres no nosso país é uma luta que tem que ser travada por todos que acreditam no respeito aos direitos, tem que ser a tônica da nossa ação. E aqui na casa nós estamos propondo, espero que seja aprovado, projeto de lei que institui o dia em que nós homens vamos estar numa política de ativismo lutando contra a violência que atinge as mulheres. O deputado Capitão Samuel do PSC apresentou um projeto que visa ter dados concretos do número de crianças e adolescentes que chegam a unidades de saúde sob efeito de drogas ou álcool, para que sejam criadas políticas públicas direcionadas. Porque nós precisamos ter conhecimento técnico baseado em pesquisa científica sobre a pandemia que é maior do que a do Covid, que é a pandemia do uso abusivo de álcool e substância psicoativa ou outras drogas. E para isso nós temos que cercar. Então nós estamos mantendo esse projeto para que hospitais públicos e privados, eles possam se perceber que a criança chegou lá por uso de substância psicoativa, álcool ou outras drogas, eles notem fica o Estado e a Secretaria de Saúde comece a fazer um banco de dados. Aí nós vamos saber a real situação do uso abusivo de drogas na nossa juventude, especialmente crianças e adolescentes. A deputada estadual Maria Mendonça apresentou o projeto de número 176, que visa instituir uma campanha permanente de proteção aos recursos hídricos e incentivo à redução do consumo de água. Já o deputado João Marcelo do PTC apresentou um projeto que institui a campanha estadual de incentivo à doação de cabelos a pessoas em tratamento com câncer. Além dos projetos de lei, foram apreciadas sete moções, dentre elas uma de aplauso para o médico sanitarista Almir Santana pelos trabalhos desenvolvidos no programa DST-AIDS. A moção é de autoria do deputado João Marcelo do PTC. Também foram votadas e aprovadas 14 indicações. A arrumação é de fazer um projeto de saúde no mesmo período do tempo.